Música É como um pesadelo, Wendam está em ruins, sem reino, sem rainha. Rasolada pela peste, a destruição e a morte, a invasão de Ghanisca não deixar a repente. Mas com um som, em meio às nuvens negras, movem-se as engrenagens do destino, trazendo uma luz de esperança, e de boca em boca, conta-se o mito do Falcão. Aquele que romperá a escuridão, e como o Messias, guiará o povo de Wendam para o futuro próximo. Diz-se que estamos prestes a presenciar. A ascensão do Falcão Branco. 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 Nossos forços brindaram as ascas, eu fui estandarte, nossa bandeira O grupo do sol, que é o todo tornado, vem nós o vermos, formem as frentes Pelo sonho alcançar, ligam-me agora, homens e seres, meus seguidores Pra guardar os piéis nessa luta, acabar o sol e o sangue eu vou banhar E o meu bem, dois sonhos pra ver se enganchará Eu, fico É forte, fico Mais uma vez?